E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, o Doce em Clube de FC, galera. Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver o Vasco juntando os cacos para essa partida contra o Palmeiras. Vasco perdeu de 6 a 1 para o Flamengo, mas ficou no passado, nós não podemos ficar só vivendo dessa derrota. Tomara que essa derrota sirva de lição para os próximos jogos do Vasco, para os jogadores do Vasco jogarem com mais vontade, com mais garra e com mais seriedade para não levarem gols tão bobos como vem levando nesses últimos jogos. Espero que o Álvaro Pacheco faça uma cobrança firme no elenco, cobre mais intensidade, mais vontade e mais atenção. A gente sabe que o elenco não é lá grandes coisas, mas porra, o Vasco já teve elencos muitos piores do que esse. E esse elenco está com salário em dia. Mas vamos ver no vídeo de hoje o que sobrou para o Álvaro Pacheco, o que ele pode fazer com esse time do Vasco, quais são os jogadores que voltam de lesão, que estarão à disposição para ele e quais serão os desfalques para esse confronto contra o Palmeiras, que acontecerá no próximo meio de semana. Então, está tendo tempo para trabalhar. A gente espera que o Vasco tenha pelo menos uma melhora. Que o Vasco consiga um resultado positivo lá contra o Palmeiras. Ah, Maurício, mas é muito difícil pegar o Palmeiras lá no Allianz Parque, realmente é difícil. Mas o Vasco tem que vencer essa dificuldade. Uma hora a gente tem que quebrar algum tabu de estar a sei lá quanto tempo sem vencer, cara. Não é possível. Não é possível. Vamos lá, rapaziada. Juntando os cacos do time do Vasco, é isso que temos para o jogo contra o Palmeiras. Pensando que ele vai manter o mesmo sistema de jogo que ele utilizou na última partida, com três defensores, dois alas. Pode ser que ele mantenha o sistema de jogo, porque era assim que ele jogava lá no Vitória de Guimarães. E deu certo lá no Vitória de Guimarães, porque o cara foi o terceiro melhor técnico da liga. Fez uma boa campanha com o time, o time conseguia bons resultados. Conseguia até fazer jogos interessantes contra equipes muito mais fortes. Porto, Benfica, Sporting, sabe? Então, por que aqui no Vasco não vai funcionar? Claro, a gente tem peças piores. Nós temos zagueiros que são, sabe? Não tem como você confiar nessa zaga do Vasco. Zagueiros lentos. Mas vamos lá. João Vitor foi expulso no último jogo e não está à disposição. Nosso melhor zagueiro não está à disposição para esse jogo. Então, quais são as opções que ele tem para a zaga? Robert Rojas, Maicon, Medel e Léo. Quatro opções para a zaga do Vasco. Se ele for jogar com três zagueiros, eu acho que ele pode vir com Robert Rojas, com Maicon e com Léo. Ou com Medel, Maicon e Léo. Ou ele vai tirar o Maicon do time e vai colocar o Medel. Mas aí tem um ponto interessante para a gente analisar. O Palmeiras joga muito com o cruzamento. Se você vier com a zaga com a estrutura muito baixa, pode ser que a gente sofra com isso. E aí você botar o Medel e o Robert Rojas, são dois zagueiros de uma estrutura mais baixa. Abaixo de 1,80. Pode ser que o Vasco se complique. Então, esse também pode ser um ponto que está sendo estudado por ele. Para ele não colocar uma zaga com o Robert Rojas e Medel juntos. Se ele for jogar com dois zagueiros, pode ser que ele entre, sei lá, com Maicon e Léo. Não me surpreenderia se ele entrar novamente com Maicon e Léo no sistema defensivo. Ou entrar com o Medel e Maicon. Medel e Léo. Isso pode acontecer, sim, nesse jogo. O bom do Rojas é que ele é mais rápido do que o Medel. Esse é o bom do Rojas, é um pouco mais rápido do que o Medel. Aí se ele for jogar com três zagueiros, eu acho que Léo Jardim, aí vai lá Rojas, Maicon e Léo ou Medel, tanto faz. Na ala, pelo lado direito, eu acredito na manutenção do Puma Rodrigues. O Puma fez 15 minutos bons de jogo contra o Flamengo. Pena que só durou 15 minutos. Depois foi aquele desastre de sempre. O Puma ataca até que bem. Consegue fazer bons cruzamentos. Ataca bem aqui pelo lado direito, quando tem espaço. O problema é pra marcar. Pra marcar, e porra, o Palmeiras vai ter a volta do Dudu. Pra marcar, é complicado o Puma, irmão. O Paulo Henrique também pra marcar é horrível. Só que pra atacar, eu acho o Paulo Henrique ainda pior. Porque o Paulo Henrique, ele chega nesse último terço aqui, ele não sabe o que fazer com a bola. Ele erra tudo, ele não acerta um cruzamento. Tá tenebroso o Paulo Henrique. Ele não gosta de ser cobrado não, o Paulo Henrique. Se chamar ele de frouxo, ele mete o pé. Aí vê se eu tô na esquina. E aí, pela ala, pelo lado da esquerda, tem o Lucas Piton. O Piton é um lateral que ele não tem velocidade. Piton não é rápido, então ele precisa ter a bola no pé. Pra tentar fazer cruzamento, ser produtivo. Eu vi movimentações interessantes do Vasco quando ele, nos primeiros 15 minutos de jogo, que o Vasco tinha o Puma avançando, o Piton, por hora, pra pegar um cruzamento do Puma, tava dentro da área. Então, tiveram alguns bons sinais no time do Vasco. O problema foi que durou pouco. E depois a gente foi amassado. Mas, jogando com dois alas, é isso que eu espero do Vasco. Um Vasco pra frente, com os dois alas tendo liberdade pra atacar. Pra tentar vencer o jogo. E aí, a dupla de volantes, ele tem a opção do Esforza. Eu acho que ele vai manter o Esforza. E aí, pra fechar, a dupla de volantes com o Esforza, tem essas opções. O Gumoura, que eu acho que é o melhorzinho. Zé Gabriel. Galdames. Porra, sacanagem se ele entrar com o Galdames de novo. Tem a opção do Matheus Carvalho. Eu não entraria com o Matheus Carvalho pra esse jogo. E tem a opção, eu não sei qual foi o grau de lesão que teve lá o Prachete. Eu tava no estádio, eu não consegui ver, saber que ele se lesionou. Mas, a outra opção também que ele tem. Pra dupla de volantes do Vasco pra esse jogo. Eu entraria de Hugo Moura. Um pouco mais de pegada no meio de campo. Um pouco mais de posicionamento. Tem um passe razoável. É melhor do que entrar com o Galdames. Se entrar com o Galdames, estamos fadados a perder o jogo. O cara não marca ninguém e é facilmente driblado. Beleza? E aí, mais à frente. A boa notícia do Vasco é a volta do Adson. Adson deve retornar e deve ser titular nesse jogo. Não tem explicação pra ele manter o Rayan e deixar o Adson no banco. Não tem explicação. O Adson é melhor do que o Rayan. Ah, o Adson é magro. Porra, o Adson corre 10 vezes mais do que o Rayan. Disputa mais bola no corpo do que o Rayan. Faz muito mais do que o Rayan em campo. E aí, ele vai jogar com o Pae. Dando um pouco mais de liberdade que pelo lado esquerdo pro Pae. Essa, eu acho que é... É a principal ideia, né? Ter essa dobradinha do Pae com o Piton. Com o Pae talvez tendo até a liberdade pra cair por dentro. Pra achar o ponto do outro lado. E aí, o Adson um pouco mais perto do Verrete. Pra ajudar e dar um peso maior ao Verrete também. Mas com liberdade também pra flutuar pelo meio. Se ele for jogar com dois zagueiros, ele teria que voltar o David pro time. Aí, ele formaria a dupla de zaga e jogaria daquela forma que o Vasco vem jogando antes com o Rafael Paiva. Dois pontas, o David e o Adson. O Pae mais no centro e dois volantes e o Verrete centralizado. Se ele for... Se ele for manter a opção dos três zagueiros, ele também pode jogar com o Cleiton Silva. Formando do Proditaque com o Verrete e tiraria o Adson. Porra, é difícil pensar e entender o que tá pensando pra esse momento o Álvaro Pacheco. Porque, cara, deu errado esse sistema dele com três zagueiros. A gente tomou de goleada pro Flamengo. E é complicado, cara. O que não pode acontecer se o Vasco jogar com três zagueiros é isso. Suponhamos, o Vasco fez 1x0 no placar. O time entra todo lá atrás, cara. Que nem fez contra o Flamengo. O time marcando. Viram a linha de 5. Viram coisa horrorosa. Abaixa completamente a marcação. Você não tem poder de contra-ataque. Você não tem nada. E aí, teu time fica assim. Todo afundado. Isso não dá pra acontecer. Se isso acontecer, o Palmeiras vai fazer gol na gente, cara. Escuta o que eu tô te falando. Eles vão começar a cruzar a bola pra área e vão fazer gol. E vão virar o jogo mesmo se a gente sair na frente. Então, não pode acontecer isso. O Vasco fez 1x0. Porra, mantém a marcação no bloco médio, cara. Sabe? Não dá esse espaço todo pros caras. Sai com um dos zagueiros, às vezes, pra cobrir aqui no meio. Porra, sabe? Não seja burro. Não seja burro de baixar completamente a marcação de novo. Porque toda vez que o Vasco faz isso, o Vasco leva gol. Chama o adversário, vai levar gol de fora. Leva gol de alguma forma, cara. Não dá. Então, juntando os cacos do time do Vasco, é isso que dá pra provar o Pacheco fazer. A boa notícia é a volta do Alisson. E aí, temos que saber o que aconteceu com o David. Foi opção do técnico. O empresário dele foi contratualmente falando. Tá de boa pra jogar no Vasco. Se ele tiver a opção do David... Cara, o David... Ruim do jeito que ele é... É melhor do que os que a gente tem pra disputar posição com ele. Pô, vai botar quem? Vai botar Rossi? Vai botar Serginho? Eric Marcos? Não dá. Não dá. Mas é isso, rapazes. Essas são as opções aí que tem o Álvaro Pacheco juntando os cacos do time do Vasco. O que você faria? Como você entraria em campo? Quem você escalaria? É complicado, irmão. É complicado, rapaz. É complicado. Não são muitas opções. É esperar um milagre pra esse jogo lá contra o Palmeiras. Os caras estão tendo tempo pra treinar. E isso me preocupa. Porque quando o Vasco tem tempo pra treinar, parece que quanto mais treina, piora. Complicado. É ter esperança, irmão. É ter esperança nesse momento. Se apegar aonde às vezes até... Sabe aquele fiozinho de esperança? A gente se apegar. Que a gente consiga, pelo menos, sair lá com empate contra o Palmeiras no Allianz Parque. Seria um resultado interessante pro Vasco. É aquela que a gente quer vitória. A gente quer lavar a alma da derrota contra o Flamengo. Mas temos que ser pés no chão. Às vezes até um empate lá não é um resultado ruim pro decorrer do campeonato se você for analisar. Mas comenta embaixo a opinião de vocês. Mas, claro, o Vasco tem que entrar pensando em ganhar o jogo. Se a gente entrar pensando em empate, a gente perde. A gente tem que entrar pensando em ganhar. Pô, empate ok. Mas jogamos o jogo. Jogamos futebol. Eu quero um Vasco jogando futebol. Não quero um Vasco covarde, medroso. E como é que você faria o seu trio de zaga? Ou sua dupla de zaga? Com qual formação você entraria com essas opções que eu te dei aqui? Que tem o técnico Álvaro Pacheco. Beleza? Só o seu vídeo de hoje. Abração do Francesco. É nóis. Fui.